Bom dia a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Plenarinho para a continuidade do curso de LGPD, com o professor Rodrigo Pironti. Na data de hoje nós teremos o intérprete de Libras, ontem não foi possível, por uma questão logística, mas será editado, porque essas aulas serão gravadas, estão sendo gravadas e serão disponibilizadas posteriormente nas plataformas internas da casa, conforme contrato com o professor Rodrigo. Nós também passamos aí a avaliação do curso, que é um protocolo da escola, gostaríamos que todos participassem, porque através dessas avaliações é que nós podemos melhorar os nossos eventos. E, no mais, desejo uma excelente manhã, um bom curso a todos nós. Obrigado. Maravilha. Obrigado, José, bom dia. Obrigado ao Jefferson, nosso colega ali que vai fazer o intérprete de Libras. Eu acho brilhante isso. Eles são extraordinários. Já é difícil falar uma língua. Imagine você fazer o que ele faz. Então, parabéns pelo seu trabalho. Brilhante. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos relevantes e que trazem algumas preocupações. Por exemplo, as sanções. E eu falei ontem que muito se discute sobre a lei de acesso à informação e sobre a lei geral de proteção de dados. Pela ideia, pelo nome dessas legislações, a tendência é que a gente pense que elas são conflitantes. Porque a lei geral de proteção de dados e a lei de acesso à informação. Então, a ideia que se dá é que o acesso à informação, de alguma forma, é restrito em razão de uma eventual proteção dos seus dados pessoais. Ocorre que, se nós formos lembrar, o que a LGPD quer proteger? Vocês lembram lá do artigo 1º? O primeiro slide que eu passei ontem? O que a LGPD quer proteger? Proteger os direitos e liberdades fundamentais em relação à privacidade dos dados da pessoa natural. Então, ela quer proteger os teus dados. A tua privacidade. E o que a lei de acesso à informação quer? Ela quer conferir informação ao público. Então, o que a gente precisa ver? Onde é que há um eventual conflito? Nesses dois aspectos. Só que o grande problema é que a gente pensa no conceito que a lei geral de proteção de dados traz. E a gente esquece de ver o que diz a lei de acesso à informação. Então, se a gente for analisar o que diz a lei de acesso à informação. A gente vai ver que no artigo 31. A lei de acesso à informação quase repete o artigo 1º da lei geral de proteção de dados. Olha o que diz o artigo 31. O tratamento das informações pessoais. Então, ela está tratando da tua informação. Daquela informação protegida pela LGPD. Então, a lei de acesso à informação diz o que ela vai fazer, o que ela permite com a tua informação. As informações pessoais que são disponibilizadas ao acesso à informação, ao público. Diz o tratamento das informações pessoais deve, não é pode, deve ser feito de forma transparente e com respeito. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Bem como as liberdades e garantias individuais. É quase uma cópia do artigo 1º. Ou seja, eu posso divulgar as informações pessoais, posso, desde que, porque é um dever, desde que eu respeite a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e os direitos e os direitos, liberdades e garantias individuais. Aí, você diz assim, então não pode. Então, as minhas informações pessoais, em relação à minha intimidade, eu não quero que divulgue. O meu nome, a minha remuneração, o meu cargo e outras informações sobre a minha pessoa. Mas aí, a gente vai lá no parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e a imagem, inciso 2º, poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal. Então, a própria lei de acesso à informação, em relação a vários aspectos, já autoriza a divulgação das informações de vocês. Mas, se você tiver um ato normativo, se você tiver uma lei, se você tiver qualquer disposição que seja derivada de um ato normativo, que diga ou que autorize esta divulgação, você estará diante desta previsão legal ou de derivativo de previsão legal. E, se você não tiver a previsão legal, ainda é possível com o consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, há duas formas de se divulgar os dados relativos à intimidade, à vida privada e à honra das pessoas. Aquilo que você entende que você não gostaria que fosse divulgado sobre você. Primeiro, previsão legal, e aí, para a disponibilização dos dados pessoais relativos às funções exercidas pelo servidor e etc., a própria lei de acesso à informação, ela já autoriza a divulgação desses dados. Ou ainda, o consentimento. Então, essas são as duas formas que você pode utilizar para divulgação. E o consentimento, referido nesse inciso segundo, não será exigido quando as informações forem necessárias. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público, ou de interesse geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa que as informações se referirem, ao cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos humanos e a proteção do interesse público geral e preponderante. Por que eu grifo aqui a proteção do interesse público geral e preponderante? Porque, ainda que, eventualmente, você tenha ali um ato normativo que não diga exatamente a possibilidade da disponibilização daquela informação, mas você tenha um interesse público geral e preponderante que determine a divulgação daquela informação, você pode se utilizar do inciso quinto do parágrafo terceiro para não obter o consentimento e, ainda assim, divulgar a informação. Então, percebam que parecem normas conflitantes, mas, se a gente vai ler com calma o artigo 31, vocês concordam comigo que ela não conflita em nada com a lei de acesso à informação? Pelo contrário, ela te diz o seguinte, olha, como lá na Lei Geral de Proteção de Dados você precisa de uma base legal autorizatória para tratar o dado, aqui na Lei de Acesso à Informação, você também precisa de uma, vamos colocar entre aspas, base legal para divulgar o dado. e essa base legal ou é ato normativo, derivativo de lei, ou é o consentimento. Retirado o consentimento nas hipóteses de exceção. Portanto, pessoal, não há nenhum conflito entre a LGPD e a LAI. E outra, a LGPD como norma posterior não revogou a LAI em nenhum dos seus aspectos. Então, todos os dispositivos da LGPD devem ser lidos de forma complementar com os aspectos da Lei de Acesso à Informação. Aqui, nós já temos várias publicações realizadas por vários órgãos demonstrando essa compatibilidade. Relatórios técnicos e etc. Tem um relatório da AGU bem interessante sobre o não conflito entre a LAI e a LGPD e a análise desses termos. Então, nós temos já várias produções técnicas de órgãos públicos demonstrando esse não conflito. Alguma dúvida? Nada? Não? Está bom. É bom tratar desse tema de manhã, porque se a gente tratasse ontem de tarde, vocês iam ter um monte de dúvidas, vocês já estavam no embalo. De manhã está todo mundo meio com sono, estão entendendo ainda o que está acontecendo. Apesar que é impossível ter sono com essa praia. Eu acordei hoje com uma disposição. Difícil acordar em Curitiba. Hoje tem um amigo meu que tirou uma foto, botou no Instagram. Ele mora em um andar alto do prédio. E aí ele não conseguia ver os prédios que estavam abaixo do andar. Estava tudo neblina. Um frio, sei lá quanto é que está. Não tem muita graça. É muito mais divertido acordar aqui com essa orla, dá vontade de correr, dá vontade de... Mas vamos lá. Sanções. Isso é bem importante. Ontem, a gente estava conversando antes do curso, e algumas pessoas não sabem que para o poder público há restrição em relação às sanções. Para o poder público não se aplica a multa simples e nem a multa diária. É por isso que está em outra cor aqui. O poder público, quando a gente vai analisar lá o artigo 52, parágrafo 3º, ele tem uma excludente de aplicação da multa simples e da multa diária. Então, a Assembleia, por exemplo, não se aplicaria o limite de até 50 milhões de reais para a aplicação da multa. E nem o limite desta aplicação de 50 milhões de reais para a multa diária ser cobrada. Então, porque não se aplica a multa. Então, quais são as sanções que se aplicam aos órgãos públicos? Primeira sanção, advertência. A advertência é uma sanção simples e é uma sanção quase que educativa, do ponto de vista da lei. Mas é bem importante a gente entender o seguinte, não é porque não se aplica a multa que uma advertência não deva ser preocupante do ponto de vista legal. Então, se vocês sofrerem um processo de fiscalização, por exemplo, nós falamos ontem dos processos de fiscalização. Nós vamos ver ali os primeiros oito processos que foram levados à NPD. Tem um de Santa Catarina que é a Secretaria de Estado de Saúde. Então, a Secretaria de Estado de Saúde está lá com o processo de fiscalização. na NPD. O que pode acontecer com o processo aqui de Santa Catarina? Pode acontecer de haver uma sanção mais grave ou só uma advertência. Se for dada uma advertência à Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, o que a Secretaria tem que fazer? Tem que tomar providências em relação àquela advertência, porque, senão, isso no futuro processo de fiscalização pode gerar uma sanção ainda mais grave. E aí vocês vão dizer assim, ah, Pironti, mas não se aplica a multa? Então, não preciso me preocupar, porque eu não vou ter que pagar, não vou ter que desembolsar. Mas veja, algumas sanções da LGTB são ainda mais graves para o interesse público. Pensem num bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração. Então, eu não poder utilizar aqueles dados pessoais que foram eventualmente objeto da infração. Isso pode prejudicar a minha atividade em relação ao próprio interesse público que está sendo desenvolvido. Se eu tiver aqueles dados que são dados vinculados ao servidor e eu não puder usar aqueles dados, eu vou ter um problema, um prejuízo em relação à continuidade de várias atividades referentes àquele servidor. Uma outra sanção é a publicização da infração. Então, depois de confirmada a ocorrência, eu tornar público. Isso, do ponto de vista reputacional, também não é legal. Ainda mais, se a gente for considerar, por exemplo, a Assembleia, que tem aqui todo um contexto político envolvido, etc., em relação à sua própria função, isso ser exposto e ser publicizado pela própria Assembleia, dando conta de que foi advertida, houve um bloqueio dos dados, etc., é algo que, do ponto de vista reputacional, pode ser prejudicial também. E outras sanções. Eliminação dos dados pessoais destacados na infração, você eliminar da sua base de dados aqueles dados pessoais utilizados. Se a gente for pensar que esses dados são de terceiros, talvez isso não tenha problema. Se a gente for pensar que esses dados podem ser dados próprios da Assembleia, talvez haja problema para a atividade e para a continuação dessa atividade. Suspensão parcial do uso desses dados, então, você suspender a possibilidade de utilização daquele banco de dados por determinado período. a suspensão total desse banco de dados ou a proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas a esses dados. Então, são essas as sanções administrativas que podem ser aplicadas pela NPD. Importante, grande diferença. Uma coisa é a sanção administrativa, outra coisa é a responsabilização civil lá do artigo 42, a responsabilidade objetiva que a gente falou ontem. Então, você pode sofrer uma sanção pelo artigo 42 e ser responsabilizado de forma objetiva e o juiz lá numa decisão judicial pode te aplicar uma sanção pecuniária vinculada à responsabilização civil. Certo? Isso aqui é sanção administrativa aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, as sanções administrativas elas não têm reflexo pecuniário ao poder público. Isso não quer dizer que uma mesma infração não possa ser analisada do ponto de vista administrativo e você ter uma suspensão parcial ou total da utilização dos dados e ainda assim você sofrer um processo vinculado, por exemplo, a um controle judicial daquele ato e ter um ônus financeiro em razão disso. Vocês entendem bem essa diferença do que é sanção administrativa e do que é uma eventual sanção judicial em razão da responsabilidade civil. Então, o que eu estou falando é que, do ponto de vista das sanções administrativas, não se aplica a pena pecuniária. Beleza, pessoal? Dúvida? Não? E, recentemente, a NPD publicou a resolução 4 de 2023 e essa resolução é super importante pelo seguinte, como a NPD ainda não sabia ou não tinha ainda parâmetros para aplicação das penas, para aplicação das sanções, ela não estava aplicando sanções nos processos de fiscalização sancionadores. Então, ela precisava desta regulamentação para aplicar as sanções e essa regulamentação veio esse ano, portanto, a NPD já está 100% apta a aplicar as sanções administrativas e é por isso que a gente precisa se preocupar e, para além disso, a preocupação fica ainda maior porque não só ela soltou a resolução número 4 de 2023 como ela também publicou a lista dos processos que estão sob fiscalização e, anteontem, ela publicou a segunda lista. Na primeira lista, eram oito infrações em apuração. Dos oito, sete são órgãos públicos. Então, veja como é importante a gente se preocupar em ter um processo de adequação à proteção de dados o quanto antes nos órgãos públicos. Porque não é porque é difícil a implantação que não vai haver fiscalização. Então, quais são as fiscalizações, os processos de fiscalização que estão em curso? Ministério da Saúde, Telecal, Instituto de Pesquisa Jardim Botânico no Rio de Janeiro, Secretaria de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, Instituto de Assistência ao Servidor Público do Estado de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social da Criança e Juventude de Pernambuco. Então, esses são os processos que foram os primeiros processos objeto de fiscalização pela NPD. A gente ainda não tem conta, ainda não houve solução em nenhum desses processos, mas imagine, por exemplo, como poderia ser negativo se a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina fosse sancionada como o primeiro órgão público a sofrer sanção no país em razão da LGPD. Vocês acham que está um dano reputacional isso ou não? Então, é por isso que a gente não pode deixar de se preocupar, porque a gente não sabe o que pode acontecer em razão, internamente, e os problemas que isso pode acarretar em razão de um risco reputacional ou administrativo mesmo nessas situações envolvidas na fiscalização. Então, aqui são os processos que estão em apuração. ontem houve uma lista, anteontem, houve uma lista e aí você tem vários outros, é uma lista com mais sete ou oito empresas, tem mais empresas do que poder público. Mas aí, empresas normalmente de telecom, tem o Telegram lá, tem algumas empresas de grande tramitação e tratamento de dados, e normalmente empresas de telecom e de informática, tecnologia de informação. Diga. seu nome é? Aginero. Diga lá, Aginero. Perfeito. Perfeito. Ótima a sua pergunta. Há possibilidade, sim, no direito de regresso. Vamos pensar no seguinte, a responsabilidade objetiva para responder pelo dano é do controlador ou do operador. Como o controlador e o operador não são o Aginero, então, o Aginero não responde diretamente por aquele problema, por aquele vazamento, por aquele incidente de segurança, pela irregularidade. Vai responder o controlador, que vai ser lá o governo do estado de Santa Catarina, que vai ser a empresa, ou seja, vai ser a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, que é a controladora. Essa pessoa jurídica responde, mas se você, pessoa física, como servidor, agiu de forma omissiva a causar o dano ou de forma comissiva a causar o dano, daí a instituição tem direito de regresso e pode, eventualmente, arcar com o valor da multa, arcar com o valor da sanção em juízo e daí em direito de regresso cobrar de você. Então isso é possível, mas não na mesma demanda. Na mesma demanda, você não é parte. Quem é parte é o agente de tratamento, porque quem é responsável é o agente de tratamento. Por que é importante a tua pergunta? Ela é muito legal. Porque nessa primeira relação de agente de tratamento e responsabilidade, a responsabilidade é objetiva. Então, causou o dano, paga. comprovou o dano causado, não há culpa ou dolo na prova. Em relação ao direito de regresso, a responsabilidade é subjetiva. Então daí eu tenho que provar que você causou o dano ou por culpa ou por dolo. Então eu tenho que trazer o elemento subjetivo aqui para tipificação. Eu tenho que dizer, você tinha que fazer e não fez. Está aqui na lei, o que você tinha que fazer, está aqui no teu rol de atribuições e competências do teu órgão dentro da Assembleia e você não fez e deveria ter feito. Então em razão de não ter feito e ter a obrigação de fazer, você causou o dano, a Assembleia bancou, você paga. Entendeu? No direito de regresso. Mas é ótima a tua pergunta para a gente fazer essa separação. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Ficou tranquilo. Beleza. Vamos falar um pouquinho então dos aspectos práticos de implantação. Para daí partir para o exercício num segundo momento. Vocês lembram ontem que nós falamos que vocês têm que ter o mínimo necessário. E eu falei para vocês que a gente vai fazer um exercício sobre o mínimo necessário. Então agora a gente vai começar a partir para falar sobre esse mínimo necessário e sobre as coisas que têm que ser desenvolvidas internamente para que vocês tenham esse mínimo. Então o primeiro ponto importante é vocês precisam ter um bom inventário de dados. Um bom data mapping. Um bom mapeamento de dados. E o que é esse inventário? Esse inventário na verdade ele é um documento da instituição para ter pleno conhecimento de todos os tratamentos realizados no exercício de suas atividades. Vamos lá. Se eu perguntar para a Edna se ela sabe todos os tratamentos que são realizados com dados pessoais na área da saúde da Assembleia você tem segurança em me dizer todos que são realizados que têm tratamento de dados pessoais hoje que você tem conhecimento sim. Então é por isso que é importante a gente precisa entender dentro desse inventário tudo aquilo que eventualmente a Edna tem de conhecimento na entrevista e etc. e também analisar outros atos normativos que às vezes nem passam pela Edna mas que tramitam dados pessoais dentro da Assembleia. Então a gente precisa entender o nível de tratamento de dados que passa por cada uma das áreas para o atingimento de determinada finalidade. E entendendo isso eu vou ter um bom inventário de dados. Então eu vou lá na controladoria e daí eu vejo com a Glaucia o que tem de tratamento de dado pessoal que entra na controladoria da Assembleia para que a gente possa ter uma visão do que essa área meio trata. Eu vou lá no... É Martin? Elias. Eu vou lá no Elias e eu vejo o que passa pela informática pela tecnologia de informação e aí eu consigo com base em todas essas verificações montar um excelente mapeamento desses dados. Então é para isso que serve o inventário de dados. O que esse inventário tem que ter como regra? E aí veja, isso aqui a gente tira do que? A gente tira das boas práticas de mercado, das boas práticas internacionais, das eventuais metodologias que existem sobre isso, metodologia de gestão de risco, metodologia de gestão de risco na tecnologia de informação e etc. E aí a gente sabe o que precisa ter como mínimo necessário. Então, o documento vai elencar descrição e finalidade do tratamento, forma de coleta de dados pessoais, quais dados pessoais são utilizados, quem são os titulares de dados, por exemplo, servidores, desembargadores, cidadãos, ou seja, quem é que são os titulares de dados que estão envolvidos nisso? Ah, Pironte, mas como assim um servidor é um titular de dado? Claro, você, na Assembleia, você é não só um servidor que trata dados de terceiros, mas os teus dados também são tratados pela Assembleia, para fins, por exemplo, de remuneração. Então, o RH da Assembleia trata os teus dados, então você é titular de dados internamente. Então, a Assembleia tem o servidor como cliente interno, como titular de dados e também como quem explora dados de terceiros. Então, isso tem que estar bem claro. Quais gabinetes ou áreas têm acesso a tais dados, qual a forma de armazenamento, previsão de compartilhamento com terceiros. Então, todas essas situações que envolvem o tratamento dos dados vão estar contempladas em um bom data mapping, em um bom inventário de dados. Eu preciso ter todas as informações sobre o dado. E, principalmente, a base legal a que esse dado está afeta. Por ser em base legal, eu não tenho tratamento. Então, todas essas informações são bastante importantes. Como é que eu monto o inventário de dados? Como regra pessoal, se convencionou montar um inventário de dados com base em três aspectos. Então, eu tenho que verificar todos os processos que tramitam na Assembleia. Por exemplo, processo administrativo disciplinar ou sancionador dentro da Assembleia é um processo importante para a proteção de dados? Sim. Tem dados de servidor, está aplicando uma sanção, tem tramitação de processo com dado pessoal, nome, RG, CPF, e-mail, endereço, etc. é um processo importante. Então, você tem que avaliar esse processo. Aqui é bem importante, quando vocês forem fazer esse trabalho na prática, vocês vão ver que isso aí parece um mundo de informação, parece algo insolúvel. Mas se você tiver metodologia, é simples de fazer, não é difícil. E, claro, eu falo isso hoje porque a gente já implementou mais de 200 processos de proteção de dados em pequenas, médias, grandes empresas e órgãos públicos. Mas quando você tem a metodologia, fica muito mais fácil. Então, você pega os macro processos para avaliar. Claro que você não vai pegar processo administrativo por processo administrativo. Você vai pegar o processo administrativo disciplinar. Você vai pegar o processo de contratação administrativa de terceirização. O processo de contratação de obra. O processo de inexigibilidade. O processo de dispensa. E assim por diante. Você vai pegar os processos que envolvem, e isso é uma questão que vocês têm que ver, por exemplo, a escola do legislativo. Está ou não está dentro do processo de adequação da Assembleia? Quais são as unidades que... Então, a escola do legislativo vai ser entendida como uma unidade de negócio dentro do processo de adequação da Assembleia? Se sim, tem que ver os processos da escola do legislativo. Na contratação dos cursos, quais são os dados que vocês pegam dos professores? Como é que vocês fazem com os dados que vocês coletam dos servidores? Como é que é a proteção desses dados? Vocês jogam isso no sistema e o descarte dessas informações? Como é que é feito? Então, tudo isso, a gente tem que se preocupar. São processos. Todos esses processos têm que fazer parte da minha verificação. Porque se eu deixar um de fora, a lei de Murphy existe ou não existe? existe. É aquele que você deixou de fora que vai dar problema e que você não vai conseguir demonstrar que fez o trabalho. Se você fez o trabalho de verificação e mapeou, você não se omitiu. Lembra que este processo que a gente vai partir agora para desenvolver na prática, vocês, a partir desse curso, vão começar a desenvolver, claro, vocês já têm bastante coisa desenvolvida, mas vão começar a desenvolver ainda mais. Esse processo é para vocês não se omitirem, para não se responsabilizarem lá pelo artigo 42, para a Assembleia não ter problema como agente de tratamento. Então, nesse contexto, a gente precisa se preocupar com um bom mapeamento. Mapeou os processos, vamos partir para os ativos. Então, como esses dados são armazenados? A gente vai lá nas entrevistas com a TI, verificar quais são os ativos para armazenamento desses processos. Se o armazenamento é físico, se você tem servidor físico para armazenar esses dados ou você armazena eles em nuvem? Se em nuvem, vamos ver como é que estão os contratos em relação a essa nuvem. Qual é a proteção e a segurança que essa nuvem dá? Quais são as proteções que vocês realizam nos ativos internos e diretos de vocês? Como é que vocês fazem a proteção dos dados físicos? Então, tudo isso é bastante importante para a gente verificar quais são os ativos que armazenam esses dados e como vocês estão armazenando. E todos os terceiros. Então, hoje, o pessoal da área de contratos pode me dizer. Eu não sei se vocês já fizeram o aditamento em todos os contratos de vocês em relação à lei geral de proteção de dados. Já fizeram? Ainda não. Tem que fazer. E por quê? Porque se vaza um dado de um terceiro que está utilizando um dado de algum servidor ou um dado de terceiros que são envolvidos na prestação do serviço e que são também de responsabilidade do controlador da Assembleia, vocês podem ter problema porque vocês são responsáveis de forma solidária. Então, o operador de dados, aqueles que recebem dados da Assembleia por intermédio de contratos, convênios ou instrumentos congêneres, eles têm também que estar mapeados para que a gente possa aditar esses contratos para que você possa dizer assim, você vai assinar um contrato comigo? Ok. Você tem que ter adequação à lei geral de proteção de dados. Então, você precisa cumprir esses requisitos porque eu, Assembleia, cumpro. E aí você vai dizer assim, professor, mas eu ainda não cumpro. Ainda tem muita coisa para fazer, mas independentemente disso, você já pode exigir que como você está se adequando, que as empresas e que os terceiros que se relacionam com vocês também se adequem. Só cuidado com copia e cola porque algumas relações são específicas da Assembleia e daí você não pode comparar. Ah, não, vou pegar lá as cláusulas que o município fez, que o Estado fez e vou incluir no meu processo. Melhor não. Tem que ter um cuidado, tem que passar pelo jurídico, analisar o que efetivamente precisa ser cobrado desses terceiros. Mas eu tenho que saber quais são os terceiros. Por exemplo, hoje vocês, na área de vocês, sabem todos os terceiros que se relacionam com a área de vocês e que tramitam dados pessoais que são relevantes e que são controlados pela Assembleia? Talvez não. Então esse trabalho vai demonstrar tudo isso. E o inventário de dados vai direcionar naturalmente a matriz de risco. Então a partir do inventário de dados é analisado quais são os riscos da instituição. E por que isso? Porque o inventário de dados me traz todos os processos, todos os ativos e todos os terceiros. Com base nessa visão geral, eu já sei qual é o meu risco. Vocês lembram do exemplo que eu dei ontem lá? A aproximação é um pouco distante, mas ela serve para visualizar bem. Vocês lembram do exemplo que eu dei ontem lá em relação ao dirigir olhando o celular? Que o nosso colega, como é que está o nome? Samuel. Foi o único honesto da turma aqui e que falou a verdade que ele veio dando uma olhadinha no sinaleiro quando parava o carro. Não é sempre. mas brincadeiras à parte com o Samuel. Ontem a gente entendeu o seguinte, bom, eu dirijo olhando o celular. Esse é o evento de risco que pode ou não se materializar em relação a um possível acidente, etc. A consequência de eu dirigir olhando o celular pode ser acidente, pode ser, ou seja, não vamos falar de coisa pior, mas podem ser coisas piores do que o acidente. Quando você simplesmente olha o celular, talvez você não faça essa verificação da consequência, não se preocupe com isso. Mas se você fizer uma análise de todos os fatos que podem ocorrer quando você está dentro do teu veículo dirigindo e de tudo aquilo que lhe tira a atenção, o celular é apenas um objeto que pode lhe tirar a atenção. Tem vários outros. Por exemplo, esses dias eu fui no pet shop para levar o meu cachorro. É engraçado esse negócio, eu nunca quis ter cachorro, porque eu nunca tive cachorro na minha vida. Depois que eu tive, o bicho me adotou. Ele não sai de perto de mim. E eu dizia, sai sua desgraça, não gosto de você, eu não gosto de você, eu não gosto de você, agora eu dormo na minha cama, no pé da cama. E ele dorme no meu pé. E quando ele não está, eu sinto falta, porque esquenta ali. Então, eu amo o bichinho. Aí eu fui levar ele no pet shop. Aí eu falei, não vou levar ele naquela caixinha, aquilo lá não foi feito para levar o cachorro. Aí eu falei, vou levar no meu colo. E teve uma hora que o bicho deu uma louca, quis me lamber e tal, não sei o quê, e eu dirigindo, me tirou a atenção. É um evento de risco dirigindo. Então, o que eu preciso fazer para entrar no meu carro? pensar em todos os eventos, mapear todos os eventos, não só o celular, que podem causar consequência em razão de um possível acidente. Concordam? Por isso que eu tenho o data mapping, para mapear tudo que pode acontecer e que pode causar risco. Com isso, eu consigo tirar os eventos da matriz. Entenderam? Por que da importância de você ter esse tratamento realizado pelo data mapping antes da matriz? Sem a verificação do todo, você não sabe quais são os eventos de risco. Por exemplo, se eu perguntar para o pessoal da TI hoje, quais são os eventos de risco de tecnologia de informação que impactam no processo de proteção de dados? Talvez vocês me deem aqui cinco, seis. Se vocês forem parar para fazer o trabalho de entrevista, de verificação de todos os processos, de todos os ativos, de todos os terceiros, com certeza vai ter muito mais do que cinco. Por quê? Porque a gente vai de forma mais profunda no relacionamento de segurança de informação de TI que impacta no processo de proteção de dados. Então, é fundamental, pessoal, nós termos essa visão de que o mapeamento é necessário para os eventos de risco. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, até fica aqui a sugestão. Eu tenho um livro que é quase um livro de cabeceira sobre gestão de risco, José, que é do Rodrigo Fontenelle, Implementando a Gestão de Riscos do Setor Público. Você conhece, Glaucio? Eu gosto muito, com certeza você conhece o Fontenelle, ele é controlador geral do estado de Minas, é um grande amigo e ele tem, na minha opinião, o melhor livro sobre gestão de riscos do país. Mas por que eu falo dele? Porque ele dá uma palestra sobre o processo de gerenciamento de risco de Brumadinho e de gerenciamento de crise depois do rompimento da barragem. ele já era controlador geral do estado e aí ele dá uma palestra sobre isso. Então, no dia que vocês tiverem um evento sobre gestão de risco, vale a pena trazer o Fontenelle para falar sobre isso porque é algo extraordinário. Você vê como a gestão de risco que é necessária. E ali ele mostra o seguinte, por que a gestão de risco e a gestão de crise de Brumadinho foi tão eficaz? Parece para a gente que não foi. Deu dano ambiental, mas o dano podia ser quatro vezes pior, a morte de pessoas podia ser muito maior. Dentro do problema gigantesco que foi, é extraordinário ver como o estado de Minas já está preparado para isso. em duas horas você tinha lá em Brumadinho já montado um comitê de gestão de crise com todos os órgãos públicos envolvidos, defesa civil do município, defesa civil do estado, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia científica, polícia militar, guarda municipal, meio ambiente, todo mundo sabendo o que fazer. Todo mundo sabendo o que fazer. Nas primeiras 24 horas só vão as pessoas, os seres humanos ali, bombeiros e etc., para ver se tem corpo. depois das 24 horas já entra cachorro, porque depois de 48 horas já pode entrar a máquina porque a chance de ter alguém vivo é muito difícil. Se você bota uma máquina corta a pessoa no meio. Então é super interessante ver como o processo de gestão de risco para um gerenciamento de crise é importante. E aí a gente trazendo para a proteção de dados a gente vê o seguinte, por que é relevante um processo de gestão de risco depois de um mapeamento? Porque vocês viram ontem que eu falei lá que a gente fez uma entrega anteontem em um órgão público 289 riscos. Se eu trouxer para vocês nessa sala 289 riscos vocês surtam. Vocês vão dizer Pironti, eu vou ter que ficar até o final do ano só tratando risco. A Glaucia vai pensar pelo amor de Deus por que a gente fez esse curso? A controladoria vai fechar. Não vou ter condições de dar conta disso. Não. Por que é importante o processo de gestão de risco? justamente porque você não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Lembra que eu disse ontem lá da procuradoria que você vai priorizar. E quando você prioriza você consegue dentro de um índice de priorização trabalhar de forma mais facilitada. Dependendo do teu apetite de risco inclusive, você trabalha em paz com 20, 25 processos que você prioriza e vai matando esses processos baixando, dando baixa nesses processos aos poucos. Então essa matriz de risco ela é fundamental. E esse aqui é um modelinho vocês viram ontem que eu trouxe a gente vai fazer o exercício com isso aqui separado. Eu trouxe essa parte aqui separada desta parte e desta parte. Claro que eu resumi para caber no exercício. Então por isso que vocês não conseguem ler isso aqui mas fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente já vai ver tudo isso. Então aqui você tem o mapeamento de dados nessa parte azul com todas as informações que são necessárias aqui ao tratamento do dado. Eu sei qual é o dado onde esse dado fica armazenado em qual área ele fica armazenado por que eu uso esse dado se ele é compartilhado ou não com o terceiro qual é a base legal desse dado qual é o tipo desse dado se é direto ou indireto se for direto sensível se é o dado biométrico se não é se é dado de criança e menor ou adolescente se é dado de menor ou criança e adolescente e etc. Então eu tenho todas essas informações na parte azul. A parte vermelha é a matriz de risco que daí probabilidade impacto causa consequência evento de risco tratamento tudo isso está aqui no vermelho e depois no roxo ali planos de ação. Pironti por que você tem essa parte aqui pintada e essa parte pintada porque depois vocês vão ver lá quando a gente abrir essa matriz você tem a probabilidade de impacto e essa parte aqui é o nível de risco então o que está em vermelho é nível de risco extremo o que está em amarelo é nível de risco alto então aqui você tem alguns eventos altos e extremos e por que você tem essa coluna depois porque o processo de gerenciamento de risco ele é um processo continuado então eu vou repetir ele de seis em seis meses de ano em ano e aí você tem o risco inerente e o risco residual veja nesse risco aqui que a gente não sabe qual é mas porque está anonimizado mas você tem aqui um risco que é extremo e que depois ficou amarelo certo então na primeira verificação de risco residual apliquei o controle plano de ação sobre o risco ele de extremo virou alto então se a probabilidade ou impacto eram cinco quatro que tornavam ele extremo a probabilidade ou impacto reduziram para três dois que tornaram ele alto mas mesmo assim eu continuo controlando qual que é a diferença talvez ele não faça parte mais de um controle prioritário talvez o controle seja um controle secundário isso dependendo do teu apetite de risco e aí isso demandaria um curso de oito horas de gestão de risco porque né ou seja a matriz e risco tem todas as suas peculiaridades não é tão simples mas também não é tão difícil mas tem metodologia específica né que é a ISO 31000 mas fato é aqui então você tem a fotografia geral do que vocês precisam ter na assembleia vocês precisam ter um bom mapeamento com uma boa matriz com planos de ação e por quê? porque se você tiver um incidente de segurança se você tiver uma solicitação por parte de um terceiro de determinada informação você não pode correr para buscar aquela informação na hora sem ter parâmetro para isso você já tem que saber qual é o plano de ação que você vai executar né você já tem que saber o desenho de processo por aquilo que vai passar aquele pedido de informação você já tem que saber os prazos que esse processo tem para responder o particular você tem que ter feito essa lição de casa antes né e aí pessoal essa matriz de risco ela vai ser desenvolver com base no mapa de calor então só para vocês entenderem aqui a gente não está num curso de gestão de risco mas só para vocês entenderem como é que funciona então aqui vocês tem probabilidade tá vendo? dá muito alta muito baixa essa é uma matriz chamada de matriz 5 por 5 estão vendo? mapa de calor numa matriz 5 por 5 por quê? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 certo? então 5 por 5 5 níveis de impacto com 5 níveis de probabilidade beleza? até aqui se eu por exemplo disser que a minha probabilidade é uma aí 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 se eu disser que a minha probabilidade é muito baixa e que meu impacto é baixo 1 vezes 2 2 2, impacto baixo se eu disser que a minha probabilidade é média e que meu impacto é médio 3 vezes 3 9 e assim por diante entendeu? 1, 2, 3 1, 2, 3 3 vezes 3 9 quantos processos eu tenho ali no 9? na probabilidade 1, 2, 3, 4 4, 5 então eu tenho 5 processos se eu boto meu mouse aqui em cima eu sei exatamente qual o processo é e daí eu sei exatamente qual o processo é eu sei todo o mapeamento desse dado eu sei se esse processo é um processo que já passou por uma fiscalização ou não eu sei qual é o plano de ação que eu tenho que executar sobre esse processo então se der um problema aqui eu tenho isso sob controle só que isso não quer dizer que eu esteja controlando lá na controladoria ou até na própria área no comitê de segurança de informação esse dado específico ou esse processo específico por quê? porque pode ser que eu esteja ainda em índices mais prioritários de resolução por quê? porque eu posso ter um processo lá eu tenho mais 4 processos lá em cima no índice 25 5 vezes 5 25 então aqueles processos eu preciso resolver primeiro por quê? porque a chance de dar problema é muito grande porque a probabilidade é muito alta e o impacto é muito alto então a chance daquilo acontecer antes disso é muito grande ah Pironte mas a lei de Murphy aconteceu tribunal de contas numa fiscalização pegou um processo x e esse processo a gente ainda está fazendo todos esses aqui mas esse processo ele estava aqui no nível de risco alto e eu ainda não controlei e o tribunal de contas está dizendo que eu me omiti você se omitiu? não você priorizou e aí o tribunal não pode dizer que a priorização é inadequada por quê? porque a própria ISO 31.000 que o próprio tribunal aplica e que o TCU tem várias jurisprudências diz o seguinte o apetite de risco é da entidade e daí vocês usam de novo o princípio da realidade o artigo 22 se você quer dizer o que é prioritário para a Assembleia conselheiro senta aqui porque enquanto você estiver aí como conselheiro quem sabe o que é prioritário para a Assembleia é o servidor da Assembleia e veja isso não é nenhum problema do ponto de vista técnico porque você só está dizendo para o tribunal o seguinte o mérito da avaliação do apetite de risco é da Assembleia e a gente fez o nosso trabalho você está dizendo que a gente não fez mas a gente fez o nosso trabalho só que a gente tem limitação orçamentária limitação estrutural e a gente não chegou ainda nesse processo mas a gente vai chegar isso não quer dizer que agora numa fiscalização o índice que era porque a fiscalização traz uma probabilidade dá problema não traz e se der problema o impacto no TCE lá vai ser alto não vai então isso não impede também que vocês tirem o processo daqui e reclassifiquem e daí vocês vão obviamente analisar aquele processo agora que sofreu fiscalização no tribunal porque a fiscalização é um fato novo mas vocês não são omissos em relação a esse processo entenderam o porquê da importância de uma matriz entenderam como é que funciona a formatação da matriz 5 por 5 multiplicação e aí você coloca aí veja só que interessante olha quantos processos isso aqui é uma matriz verdadeira de um cliente X olha quantos processos estão em nível muito baixo ou baixo esses processos aqui você só vai acompanhar você não vai exercer um controle e aí é a eficácia do controle porque muitas vezes e lá em 2005 quando eu escrevi o primeiro livro do controle interno eu falava sobre isso é o custo-benefício do controle às vezes você está controlando e jogando dinheiro e tempo aqui você não precisa porque a probabilidade e o impacto que isso vai ter na tua operação é muito baixa então por que você está jogando dinheiro e tempo aqui se você tinha que estar jogando dinheiro e tempo lá só que enquanto você não faz esse trabalho de mapeamento de análise de probabilidade de impacto priorização você não sabe o que é mais importante para você e isso é fundamental então essa lição de casa tem que ser feita dúvidas pessoal até aqui? não outro documento necessário dentro daquele mínimo necessário é o ciclo de vida dos dados isso aqui é só um exemplo também de como esse ciclo de vida o pessoal da TI já deve ter visto vários ciclos de vida mas esse é só um exemplo de como o ciclo de vida do dado pode ser estruturado todos esses são entregáveis ou seja verdadeiros eu trago o modelo que a gente entrega vocês podem fazer do jeito de vocês assim é o jeito que a gente entrega o ciclo de vida do dado desde a coleta toda a tramitação interna as normativas internas que funcionam sobre aquele dado e aí até a destinação final que pode ser o uso compartilhado pode ser o tratamento pode ser o descarte pode ser a eliminação e assim por diante então você tem desde a coleta processamento análise compartilhamento armazenamento possível ou não reutilização e eliminação todo este ciclo tem que ser visto lembrem lá do artigo 44 o modo pelo qual o tratamento é realizado vocês conseguem ver que isso aqui é o modo pelo qual o tratamento é realizado desde a coleta até a destinação final com toda essa análise de ciclo de vida e o próprio artigo 5º vai trazer o conceito de ciclo de vida desde a coleta até a sua eliminação então essa é uma obrigatoriedade como mínimo necessário você precisa saber o que você faz com o dado desde que você coleta até a sua eliminação ou até a sua destinação final qual a metodologia que a gente usa a gente usa a ISO 27701 e a ISO 27001 que vão tratar do processo de segurança e tecnologia da informação então essa é a metodologia que funciona como base da formação do ciclo de vida mas o conceito do trâmite do ciclo de vida nós usamos o conceito do artigo 5º desde a coleta até a eliminação perfeita tua pergunta é muito boa daí depende do dado que está sendo tratado por quê? porque quando você vai falar de eliminação se esse dado por exemplo tem lá uma questão de retenção do dado e que você não pode fazer o descarte porque você é obrigado a reter por 5 anos um dado de saúde um dado contábil algum dado relevante daí você vai se submeter à legislação específica por que a tua pergunta é muito boa? porque quando você tem dentro do ciclo de vida a necessidade de retenção e não descarte você coloca isso no ciclo de vida então aqui você está vendo que tem um computadorzinho um documentozinho aí lá no ciclo de vida você vai colocar necessidade de retenção por 5 anos entende? então o ciclo de vida quando você olhar o ciclo de vida você já vai ter esse dado ele vai ser eliminado ou se ele vai ser retido em razão de qual lei por isso que você precisa saber o processo de vida inteiro ótima pergunta mais alguma dúvida pessoal? não? elaboração de termos de uso bom vocês já ouviram falar de termos de uso o que são os termos de uso? vocês já assinaram algum termo de uso? certamente vários então o termo de uso nada mais é do que um contrato eletrônico que tem o objetivo de limitar a responsabilidade e essa limitação de responsabilidade ela é bem importante porque como a gente falou ontem às vezes vocês assinam alguns termos de uso e nem sabem o que esse termo de uso diz mas ali você está limitando a responsabilidade do controlador ou do operador direcionar a forma de utilização ou seja aquilo que pode ser captado coletado tratado dentro da relação contigo e esclarecer possíveis dúvidas sobre o funcionamento de um serviço ou de um produto então como os seus dados são coletados o que o produto faz em relação aos seus dados etc isso tudo está lá no termo de uso nesse termo de uso precisa estar definido de forma clara o objeto do contrato com a delimitação do produto serviço oferecido os deveres e obrigações das partes e qual é a consequência do descumprimento desse termo de uso além disso é importante que esteja previsto de forma clara como se dará o tratamento dos dados pessoais então para elaborar o termo de uso linguagem acessível vocês já leram o termo de uso? a linguagem é sempre acessível? não mas deveria ser né letras né que sejam inteligíveis letrinhas três delimitar o escopo do uso do serviço do produto claro definir deveres e obrigações resguardar eventuais direitos autorais e abordar o tratamento de dados então para nós é fundamentalmente importante esse aspecto do tratamento de dados pessoais adequação de contratos para o pessoal lá da área de contratos administrativos né importante a LGPD não revogou né a lei de licitações e a nova lei de licitações a 14133 que é a dívida de 2021 não revogou a LGPD certo então aqui a gente tem as duas legislações vigentes sem que houvesse qualquer tipo de revogação de uma a outra portanto o processo de licitação e o contrato continuam públicos certo em continuando público você tem dados tratados nos contratos que são os dados dos contratados e daqueles quando você tem terceirização de serviço daqueles que estão afetos ao serviço então estes dados eles são dados pela lei né de licitações são dados públicos mas eu preciso adequar esses contratos então para adequar esses contratos eu preciso fazer o que eu preciso verificar que aqueles contratos que são anteriores à lei geral de proteção de dados precisam ser aditados para incluir né todo este processo de nova adequação e os contratos que são assinados já tem que ser assinados com cláusulas de LGPD atenção a adequação à LGPD não se resume à elaboração de cláusulas contratuais isso também é bem importante né a gente vê vários escritórios de que você diz não a gente já adequou a empresa X já mudamos os contratos não não é só contrato não é só contrato política de privacidade e política de cookie isso aí não é adequação à lei geral de proteção de dados né vocês viram nesse curso tem muito mais coisa do que isso né e as cláusulas contratuais que vocês vão incluir lá servem para mitigar os riscos de quem da própria assembleia e do operador de dados que é o contratado né no trâmite e no tratamento desses dados então é super importante porque isso aqui vai funcionar como um mitigador de risco o que eu tenho que ter lá quais são os pontos importantes análise e definição entre as partes dos agentes de tratamento eu tenho que dizer que eu sou controlador de dados e que naquela relação o meu contratado é o operador ou eu tenho que dizer que eu sou controlador de dados e que naquela relação convenial né com outro órgão público o outro órgão também é controlador então nós temos co-controladores são dois controladores né porque os dois podem qual que é o conceito de controlador que a gente viu ontem os dois têm o poder de decidir sobre o dado se você tem o poder de decidir sobre o dado você é controlador se você só opera o dado sem poder de decisão em nome do controlador você é operador então aqui você tem que dizer naquela relação contratual ou bilateral convenial de acordo de outras de outras avenças você tem que dizer quem é o controlador e quem é o operador esse material vocês vão receber tá pessoal então fiquem tranquilos não precisa tirar foto e etc e tal vocês vão receber e o curso tá sendo gravado se vocês quiserem assistir depois fiquem à vontade né previsão expressa da finalidade de tratamento para limitar o tratamento então você tem que dizer aqui qual é a finalidade daquele tratamento daquelas informações de contrato e você pode limitar esse tratamento pelo operador em razão da atividade de operação dele né estabelecimento de medidas técnicas e organizacionais de segurança então isso é muito importante vocês têm segurança da informação mas quando vocês passam a terceiros vocês têm que dizer se vocês não têm igual a mim vocês terão que ter né porque caso contrário você pode prejudicar o titular de dados e em prejudicando os dois são responsáveis né e previsão de regra é sobre eventual subcontratação né isso também é super importante porque às vezes você tem uma subcontratação não autorizada mas mesmo assim o contratado subcontrata e o dado vaza ou tem um incidente de segurança no subcontratado então as previsões de impossibilidade ou possibilidade de subcontratação e como vai funcionar eventuais incidentes de segurança e responsabilização desse subcontratado tem que estar no contrato definição de exclusão dos dados tratados após o cumprimento da finalidade e a forma da sua comprovação essa é uma outra questão importante você passou o dado a terceiro ele por contrato está operando acabou o contrato como é que você garante que ele eliminou esses dados então tem que estar previsto no contrato qual é a forma que esse terceiro vai ter que ter para comprovar que aqueles dados foram eliminados ah pironte mas eu posso ter uma fiscalização específica do contrato para esse aspecto com a minha TI tirar o fiscal do contrato e a minha TI fiscalizar de forma específica claro que posso o fiscal do contrato pode ir lá e dizer acabou o tratamento acabou a finalidade eu vou levar aqui junto com o fiscal para fiscalizar se vocês eliminaram esse dado a minha TI para eles checarem se esse dado foi eliminado mesmo se vocês não estão mais utilizando então vocês podem ter essa fiscalização específica do contrato estabelecimento de prazos para atendimento de solicitação do controlador a NPD e titular de dados muitos contratos prevêm prazos exíguos então isso é muito importante também qual é o prazo que o controlador ou o operador tem para prestar as informações que são solicitadas no âmbito do próprio contrato porque esse é um problema se você tem lá os 15 dias para responder para o titular de dado ou se você tem lá 3 dias para um incidente de segurança que daqui a pouco a gente vai ver para comunicação do incidente de segurança você pede a informação para o operador você não pode demorar 20 dias para ter a informação de volta então é o contrato que vai prever que se ele não fornecer aquela informação no prazo de tantos dias ele pode sofrer sanção contratual veja como tem bastante coisa não é só uma cláusula por isso que eu estava falando não é uma cláusula no contrato que é genérica tem que ter vários aspectos previsão de cooperação em caso de incidentes na elaboração da comunicação a NPD a titulares isso também é super importante porque às vezes você depende do terceiro às vezes você depende do operador ou do outro controlador para prestar a informação então lá no contrato ou lá no convênio tem essa possibilidade de cooperação dos dois fomentarem a informação no incidente de segurança limitação de responsabilidade dos agentes de tratamento atenção muitos controladores tentam repassar suas responsabilidades ao operador ou estabelecem sanções mais rígidas do que a própria LGPD isso é interessante porque o contrato não pode impor sanções mais graves do que aquelas sanções administrativas previstas lá pela lei geral de proteção de dados então quando você prevê eventuais sanções ao operador essas sanções não podem ser mais graves do que a LGPD você tem que ter uma relação de cooperação e lembre-se você controlador não consegue repassar sua responsabilidade ao operador você pode até dizer nisso aqui eu não sou responsável a responsabilidade é tua letra morta no contrato porque a própria lei lá no artigo 42 deixa claro que você tem a responsabilidade objetiva como controlador e que a responsabilidade do operador ela é solidária nos casos de descumprimento das suas determinações ou da LGPD então você essa responsabilidade você assembleia como controlador não tira de você pelo contrato você vai ter essa responsabilidade sempre por isso é importante um bom aditamento e uma boa cláusula em relação a isso plano de resposta a incidentes tudo isso aqui faz parte daquele mínimo necessário tá pessoal plano de resposta a incidentes um incidente de segurança é qualquer evento adverso então qualquer situação indesejada né que seja confirmada relacionada a violação na segurança de dados pessoais então se alguém passar correndo ali roubar aquela lista que tá ali em cima com o nome de pessoas é um incidente de segurança né tais como os acesso não autorizado acidental ou ilícito que resulta em destruição perda alteração ou vazamento ou ainda qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito então um incidente de segurança não é só um sequestro de dado não é só um vazamento de informação é tudo aquilo né que promova um acesso irregular por terceiros e que seja confirmado em relação a um tratamento dado pela Assembleia Legislativa do Estado o artigo 46 estabelece que os agentes de tratamento devem não é podem é devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativa administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra incidentes então é um dever da Assembleia ter todo o processo de proteção a esses eventuais incidentes de segurança a NPD uma semana atrás publicou uma minuta veja como é tudo muito recente né as coisas a gente vai falando enquanto as coisas estão sendo produzidas pela NPD há uma semana atrás a NPD fez um chamamento para contribuições públicas em relação a essa minuta e ela publicou uma minuta do regulamento de comunicação do incidente de segurança essa minuta ela tem ali aqui eu fiz de forma didática para vocês entenderem ela tem alguns aspectos que são essenciais então o que é um incidente de segurança é o potencial de afetar interesses e direitos fundamentais dos titulares que possam impedir ou limitar o exercício de direito ou utilização de serviços ou ocasionar danos materiais ou morais aos titulares tais como discriminação violação ao direito de imagem e reputação bem como fraudes financeiras contendo as seguintes características então o que que o incidente de segurança tem que conter para que seja classificado como um incidente de segurança ocorrência constatada pela gente então ele tem que ser um evento que tenha ocorrido não pode ser um evento potencial senão é gestão de risco então o incidente de segurança é materialização do evento de risco materializou ocorreu envolvimento de dados pessoais porque pode ter ocorrido um incidente de segurança mas não tem dado pessoal tratado daí não a LGPD não se preocupa com isso é outro tipo de incidente de segurança em relação até aí mas não tem dado tratado não tem problema por exemplo e acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados daí a gente começa nos conceitos subjetivos risco ou dano relevante o que que é o risco ou dano relevante a NPD diz risco ou dano relevante é o potencial de afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares e envolver os seguintes critérios dados sensíveis então será um dado ou um risco relevante se esse dado que vazou que teve um incidente de segurança que se confirmou um incidente de segurança tiver lá dados sensíveis dados pessoais de qualquer ordem dados financeiros dados de autenticação em sistemas e número significativo de titulares então qualquer uma destas hipóteses autoriza o entendimento de um dano relevante aos titulares de dados e a abertura de um incidente de segurança como é que eu vou tratar isso dentro do meu sistema aconteceu o incidente de segurança como é que eu vou tratar isso dentro do meu sistema de proteção de dados aqui bom tem duas coisas que eu tenho que fazer eu tenho que comunicar a NPD já vão voltar e eu tenho que comunicar desconfigurou o titular então eu tenho que comunicar os dois então a quem se comunica aconteceu um incidente primeiro eu comunico aquele que exerce o controle dessa atividade a NPD mas eu também tenho que comunicar aquele que foi prejudicado o titular porque às vezes um dado meu vazou pironte daqui da assembleia e eu nem estou sabendo então você precisa dizer que esse dado vazou porque se eu sei por terceiro eu posso ir lá no artigo 42 e dizer que você está descumprindo a LGPD e cobrar eventual indenização por dano moral e etc e tal então tem que se preocupar com isso e aí pessoal obviamente que eu não vou ler como é que funciona porque isso aqui está lá na minuta e vocês vão ter no material mas só para você entender você tem um passo a passo o artigo 4º diz exatamente o passo a passo isso aqui obviamente que eu botei de uma forma mais didática mas você tem exatamente o passo a passo de como este processo deve ser comunicado à NPD e aí recebida a comunicação a NPD é responsável por avaliar esse incidente e aí ela pode determinar ao controlador algumas medidas ampla divulgação do incidente em meios de comunicação se você não tiver um titular tiver vários você vai publicar isso em algum meio de comunicação que seja mais amplo medidas para mitigar ou reverter os efeitos do incidente se isso for possível e instauração de processo administrativo sancionador caso haja responsabilização em relação ao incidente de servidores ou da própria atividade de controle sobre o dado e a comunicação ao titular também segue aqui um passo a passo e o mais importante é o prazo para comunicação é de três dias úteis contados do conhecimento do incidente de segurança por isso que a gente precisa ter tudo pronto senão em três dias úteis vocês não conseguem comunicar o incidente de segurança e fazer tudo aquele passo a passo para que a comunicação em relação ao incidente seja feita de maneira adequada então este prazo aqui é muito importante e o prazo pode ser em dobro para os agentes de tratamento de pequeno porte então existe uma regulamentação para agentes de pequeno porte e aí nesta regulamentação se você se enquadra empresas de pequeno porte microempresas e etc você pode se utilizar desse benefício do prazo em dobro não é o caso da assembleia e aí pessoal aqui eu não vou passar para vocês mas só para vocês verem eu trago um case prático de implementação da LGPD esse é o sistema que a gente utiliza no escritório essa metodologia é uma metodologia própria para aplicação de proteção de dados então são 10 fases a primeira delas é a fase mais importante que é o data mapping e o risk assessment que é todo aquele mínimo necessário isso já é 25 30% de um projeto de aplicação depois uma análise da estrutura organizacional políticas de proteção resposta a incidentes de segurança gestão de terceiros direitos dos titulares sistemas de segurança de informação gestão do consentimento e privacy by design então eu não vou perder tempo em explicar um por um porque não vem ao caso mas é só para vocês entenderem que se vocês quiserem se adequar 100% à lei vocês precisam ter todos esses parâmetros aqui atendidos e sempre fazer uma manutenção revisão e aperfeiçoamento desse sistema com treinamento e comunicação percebam treinamento e comunicação eles acontecem desde o primeiro dia até o último eles permeiam todo o projeto e aqui são algumas atividades então capacitação inicial esse que é o case de Manaus que eu trago para vocês cartilha de privacidade e proteção de dados capacitação inicial gravada para que todos assistam alguns documentos que são feitos em relação ao projeto pílulas de conhecimento para soltar nas redes sociais etc política de privacidade a matriz de risco etc então aqui por exemplo lá na prefeitura de Manaus foram 288 processos analisados 97 ativos 40 terceiros que são macro processos 448 riscos 188 altos 72 extremos e daí eles estão mapeados dessa forma o maior número de nível de risco está aqui probabilidade média impacto médio são 102 riscos atividades do comitê de privacidade encarregado de dados cookies e segurança de informação os treinamentos virtuais e etc decreto regulamentador e plano de resposta incidente então aqui só alguns documentos para vocês terem para vocês ficarem lá com isso guardado para vocês diga e aí e aí e aí Não, é bem interessante a tua pergunta. Veja, você não precisa comunicar a solução em três dias úteis. Você precisa comunicar à NPD o incidente de segurança. Isso, daí a NPD vai dizer se, neste caso, você precisa da ampla publicidade ou não. Então, a comunicação ali no prazo de três dias, você faz para a NPD e daí você publica que você comunicou o incidente de segurança à NPD. Então, você comunicou à NPD e daí você soltou lá no hot site de vocês ou no site da Assembleia dizendo, ó, houve um incidente de segurança com o número X de titulares e isso foi comunicado à NPD. O que vai ser feito depois dessa comunicação vai ser verificado pela própria NPD junto com a Assembleia. E daí você vai no titular de dados especificamente. Você precisa publicar para o titular a informação de que houve um incidente. Você ainda não precisa publicar para o titular qual vai ser a solução sobre o incidente. Porque você, às vezes, até nem sabe. Você está vendo internamente quais são as consequências desse incidente. Perfeito? Não. Excelente. Não, 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 não. Nos três dias úteis, você tem que dar o comunicado do incidente de segurança à NPD e aos titulares. Dizer, ó, pessoal, ocorreu. Num primeiro momento, sim, porque você tem que dar notícia do incidente. Daí a NPD vai avaliar e daí vai te dizer, olha, em relação a isso, você tem que dar ampla publicidade de quais são as consequências e de como você vai resolver. Isso pode ser depois de 15, 20 dias, vai depender do prazo de solução do incidente. Que daí você não pode prever. Então, nos três dias, você tem que dar a notícia de que houve o incidente. De maneira genérica. Não individualizada, porque você nem tem como fazer isso ainda, porque você nem sabe as consequências desse incidente. E, lembrando, essa minuta pode mudar. Isso é só uma minuta. Aquele desenho que eu trouxe ali, os prazos e etc., são minutas. Então, a NPD publicou essa minuta, recebeu as sugestões de melhoria e pode adequar uma coisa ou outra. Mas é que eu não posso deixar de dar no curso, porque foi publicada a minuta. Então, você já tem a minuta. Daí só acompanhem para ver se essa minuta vai ou não mudar. Isso vai ter que estar disposto na sua política de descarte. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você captou esses dados por meio físico no evento X e lançou isso no sistema. Enquanto você tiver finalidade para a utilização desses dados, você não precisa descartar. Então, você vai dizer lá, não, no meu interesse de controlador do dado da Assembleia, é importante eu manter o dado desse deputado, que pode ser um ex-deputado e etc., mas vinculado, porque eu quero convidá-lo para outros eventos. Eu quero encaminhar para ele mailings de comunicação de eventos, de situações da Assembleia. Ou seja, você pode utilizar esse dado enquanto você tiver finalidade. Não, eu não tenho mais finalidade. Foi para um evento específico, eu convidei, ponto, veio, foi embora. Não quero manter esse dado porque é muito risco para mim. A tua política de descarte vai dizer como esse dado vai ser descartado. Se ele estiver dentro do sistema, como ele será eliminado? Ou se ele será anonimizado? Se ele for um dado físico, qual é a forma de eliminação desse dado? Se você vai fazer destruição do documento, se você vai... Então, esta forma de destruição do documento tem que estar prevista na política de descarte. Quando você vai destruir esse documento, como, todas essas formas, você tem uma política específica de descarte destes documentos. Que é uma política dentro daquelas... Vamos voltar aqui. Quando você elabora isso aqui... Quando você elabora isso aqui, essas políticas de proteção de dados, a política de proteção de dados não é só a política de privacidade, é a política de cookie. Você tem política de descarte, você tem política de gestão de risco, você tem política de alçada, você tem política de desenho de processo. Você tem várias políticas que podem incidir... Política de plano de resposta incidente de segurança, etc. Ou seja, você tem várias políticas internas que determinam como vai funcionar a sua relação com esses dados. A política de descarte é uma delas. Aquela indicada pelo... E eu não conheço essa política. Mas pode? Pode. Se você quiser utilizar essa política como um parâmetro, você pode. Ou seja, a base que você vai utilizar para descartar o seu documento pode ser uma metodologia de descarte autorizada internacionalmente ou você pode usar exemplos internos de descarte, por exemplo, como o Ministério da Justiça faz. Não há problema. Pessoal, vamos lá para o exercício prático, então. Diga. No quê? Desculpe. Aditivos contratuais. E, sim, eu te diria que... Eu te diria que é parte de mapeamento e matriz de risco. Porque, veja, o que vai fazer você mudar o teu contrato? Os planos de ação decorrentes dos riscos que forem verificados relativos aos contratos. Então, o plano de ação vai ser aditamento contratual para a A, B e C. Se você não souber o risco que tem de tratamento de dados naquele contrato, você não consegue fazer o aditamento. Por exemplo, quais são os riscos vinculados a um contrato de obra? Quais são os riscos de proteção de dados vinculados a uma contratação de terceiro? Uma contratação de INEX? Então, tem riscos pessoais ou são só riscos operacionais? Você precisa saber quais são os riscos para poder elaborar o... Porque a cláusula contratual de um contrato de INEX não é a mesma da cláusula contratual de um contrato de terceirização de serviço. Porque, num contrato de terceirização, você tem mais dados pessoais tratados. E não necessariamente no contrato de obra, ou no contrato de inegibilidade, você tem isso. Outra coisa, a utilização dos dados no processo de contratação, na fase de seleção do fornecedor. Como é que funcionam os dados da fase interna? Você coletou, para balizar o teu preço de mercado, três orçamentos. Mas um deles, o cara não veio participar do processo. E esses dados? Se eles são dados públicos, você tem que descartar, você tem que eliminar, você vai colocar... Mas aí isso integra um processo administrativo, eu não posso descartar, porque isso faz parte da minha coleta de preço. Mas aí eu tenho que grifar o nome dessa pessoa, porque ela não participou, ou a fase interna da licitação é pública. Então tudo isso vai ter que estar numa análise de mapeamento e matriz, para dizer, se você tem que grifar, já vou ter que antecipar. A fase interna é pública, esses dados coletados não precisam ser grifados, ponto. Mas você precisa ter esse conhecimento para ver como é que você vai editar o contrato lá na frente, e quais as cláusulas você vai colocar em razão dos dados que você captou. Até para autorizar o que foi feito anteriormente, na captação desses dados para o contrato. Então eu te diria que você tem que ter o mapeamento e a matriz, no mínimo, para ter uma... Assim, para ter uma cláusula contratual que seja tua, não copia e cola. Se você quiser uma copia e cola, hoje de tarde você pode ter uma, para resolver o teu problema imediato. Mas esse é um problema, e se o teu contratado questionar a razão da inclusão daquela cláusula? A obrigatoriedade da LGPD. Mas eu acho que isso aqui não se aplica ao contrato. Então daí você vai discutindo caso a caso. Uma situação que vocês já não correm mais risco, talvez. Eu até escrevi um artigo sobre isso, mas que é interessante sobre o contrato. Cabe reequilíbrio com o nome financeiro em razão das exigências da LGPD? Então, eu entendo que neste caso não, porque é uma obrigatoriedade legal. E aí, obviamente, que o contratado tem que se adequar, porque a lei assim determina. Ele não pode dizer, eu não quero me adequar à LGPD. Está no Brasil, o tratado está dado, tem que se adequar. Então, você pode exigir, sim, que ele tenha um processo de adequação, sem que isso reflita o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ah, mas isso vai gerar custo. A LGPD é muito cara para a minha empresa, eu não quero ter isso. Então, não participa do processo de contratação. Contratou com a Assembleia, ganhou o processo de licitação, assinou o contrato, para assinar o contrato tem que ter adequação. Se não, está fora. Está bom? Daí você pode prever como sanção contratual a não adequação. Lembrando que a sanção nunca pode ser mais grave do que a LGPD. Mais alguma dúvida, pessoal? Boa pergunta. Não? Então, vamos fazer o seguinte. A gente está aqui a 15 minutos do intervalo. Não sei se a gente vai fazer o intervalo às 10, mas são 9h40. Vamos fazer um intervalinho, daí a gente começa o exercício prático de uma vez, para não ter que começar e parar. Mas eu acho bem importante a gente ter esse momento. Eu vou explicar como é que funciona o exercício, assim que a gente voltar do intervalo. E daí a gente pode ou separar em grupos ou fazer individualmente. Eu sempre prefiro separar em grupos, porque daí a gente já pode separar em grupos das áreas que vocês integram, porque daí vocês já vão ter pelo menos um mapeamento de cada área, para ter pronto isso. Porque a ideia é eu sair daqui e deixar alguma coisa para vocês já terem pronta. Então, 10, 15 minutinhos, para que a gente tenha tempo de fazer todo o exercício, porque o exercício demanda tempo. 10, 15 minutinhos, daí a gente volta. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.